Bom dia, sábado, com essa São Paulo nublada, cinza e um frio que eu abri a janela pra ver que roupa eu deveria usar e vou usar todas juntas porque tá frio nessa cidade, meu Deus. Estamos arrumadinhos pra tomar café e passear um pouquinho. O look de hoje não é nada demais, a parte de baixo é igual a de ontem, a calça verde e a sapatilha. Só em cima que eu botei essa segunda pele preta e esse casacão aqui, sei lá, acho que é tricô, nem sei o que é vinho. Com essa rendinha, que eu até usei na viagem que a gente fez pra gente ir no Uruguai no passado, eu usei ele quando a gente foi pro Uruguai, porque hoje tá bem, bem, bem friozinho, o sol tá querendo sair, mas tá bem gelado. Qual o seu look do dia, senhor? É a mesma calça de ontem, um all-star, com um casaquinho, um cardigan e uma luta de putão. Preparado pro dia de hoje? Preparado. Que cara dele, o que tem de bom aí? Salsichinha, dois vestidos, pão de queijo. Muito fitness. Pra aguentar o dia. Jóveis. Pão de queijo. Pão de queijo. Já pegamos o trem, estamos muito suburbando em São Paulo, né? Já pegamos o metrô e agora estamos chegando aonde? A gente está chegando na Pinacoteca, bem no centro de São Paulo, na Estação da Luz Aqui, ao lado, vocês vão conseguir ver a antiga Estação da Luz E ó, Pinacoteca É bonitinho, está no tesourinho, mas longe até Você vai ficar um caía bom 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 Um dia Se inscreva no canal. Estão dando aqui uma volta para a Plancoteca. São dois andares, três andares. Pode ir. E aqui a gente está no segundo andar. Essa vista aqui é maneiríssima. E hoje foi de graça. Então foi muito legal. Eu acho que é assim todo sábado. Pelo que eu escutei. Amém. Amém. Música Música E aí, Lof, está gostando do passeio? Sim, do passeio Muito legal O prédio tem uma mistura de novo com muito antigo Ah, acabou o tijolinho Que faz um visual muito interessante, bem legal Já estamos de volta no hotel Acabou que não deu pra fumar muita coisa Mas depois que a gente saiu da Pinacoteca Nós pegamos o metrô e o trem de novo, né? Pra voltar aqui pra Vila Olímpia Itaim, que é mais ou menos a área que a gente tá E aí ontem, num dos Ubers que a gente pegou Uberista Uberista O motorista indicou pra gente o Italy Eu já tinha escutado falar no Instagram da Pugliese, se eu não me engano E aí ele indicou pra gente Falou que era mais ou menos perto do hotel que a gente tava E disse que pra quem gostava de comida italiana era muito bom Que era tipo Top de linha, né? Referência, exatamente E aí hoje, depois da Pinacoteca O Marvin lembrou de lá Falei, ah, vamos E aí a gente foi Gente Misericórdia Eu não filmei lá Porque eu tava muito cheio E eu fico meio sem graça Quando tá muito cheio E eu acho que as pessoas podem perceber E ficar chateadas Achar que tá filmando elas Enfim Eu só filmei mesmo quando o nosso prato chegou Eu vou botar aqui Lá tem vários restaurantes Lá você pode comprar coisas pra comer E... Comprar coisas pra comer assim Ingredientes, né? Pra levar pra sua casa Um mercadinho E lá também tem restaurantes Aí o que a gente comeu Que se eu não me engano é o Trattoria Trattoria Itália Acho que é Trattoria Itália Misericórdia Meu Deus do céu Que comida gostosa Não é barato Não vou mentir Não é... Barato Mas também não é... Carére Carésimo, né? É... Eu pedi um filé mignon É... Empanado e frito Com molho de tomate Esquite a salsinha E uma seleção de queijos E você pediu o quê? Eu pedi um risoto De camarão com polvo Eca E limão siciliano Saí de lá Parecia que eu tinha comido Uma fazenda inteira O preço compensa muito A quantidade de comida que vem Fora que é delicioso Delicioso É muito gostoso Vale muito a pena É um lugar muito legal de conhecer Tem bastante coisa legal Ai, eu tenho mais alguma coisa pra falar Eu esqueci o que que era Que eu tava pensando quando cheguei aqui Ah, lembrei É só uma... Sei lá, né? Nenhuma constatação Dividir Uma ideia Não sei Porque ontem Foi o nosso primeiro dia aqui A gente só andou A pé E de Uber Hoje Como a gente foi um pouco Pra mais distante A Pinacoteca não é tão perto Aqui Da onde a gente tá A gente andou de Trem e metrô Então eu pude Ter um pouco de noção De como é o transporte público daqui Óbvio que eu sei que não é Durante a semana É um sábado Mas eu também tenho noção De como é o transporte público No Rio de Janeiro sábado Gente É bizarro É insana a diferença Primeiro A malha, né? Que enquanto lá Eles constroem linha reta Aqui é uma parada louca De tanta linha Que tem pra tudo quanto é lado E você consegue andar A cidade toda E tipo As estações São muito limpas Muito São absurdamente limpas E A integração Nossa De boa Chega a ser escroto Fazer uma comparação Mas tipo Lá no Rio Por exemplo A gente até fez essa comparação Eu e Marvin Quando a gente estava indo Da Pinacoteca Para o almoço Nós moramos em Irajá Na zona norte do Rio E uma vez Nós fomos visitar O Parque Laje Que fica Que bairro é aquele? Jardim Botânico? Jardim Botânico Acho que é no Jardim Botânico Né? Porque é super perto Do Jardim Botânico Então nós Usamos Um ônibus Um metrô E um ônibus E integração do metrô Mas vamos até cortar O ônibus E integração do metrô Vamos supor Que Nós só tenhamos pegado Ônibus e metrô Para ir E ônibus e metrô Para voltar Fazendo uma matemática Muito rápida Muito, muito rápida Para ir Foram 3,95 Mais 4,30 Que dá Um total De 8,25 Para ir Então mais 8,25 Para voltar 16,50 Isso porque eu estou até tirando O ônibus e integração Do metrô Isso 16,50 Por pessoa Como fomos eu e Marvin Foram 33 reais Para ir e voltar Do Parque Laje Hoje Nós pegamos Trem E metrô Para ir Para a Pinacoteca E trem E metrô Para voltar Da Pinacoteca A integração Entre os meios De transporte Públicos É real Porque a gente pagou Cada um 4 reais Para ir E 4 reais Para voltar Ou seja Foram 16 reais Enquanto no Rio A gente só iria Para o destino Que no caso Era o Parque Laje Aqui a gente foi E voltou É bizarra Essa diferença Eu fico chocada O Marvin Sempre me falava Sempre Natália O dia que você Vier a São Paulo Você vai ver E realmente Tipo Do metrô Para o trem Ou do trem Para o metrô Quando você faz Lá a integração interna Para passar De um meio De transporte Para o outro Da área De um para o outro Não tem catraca Você passa Por locais Que teoricamente Teriam catraca Só que não tem Tipo A integração é real A zero zero mesmo Você paga 4 reais Para andar o cacete Da cidade inteira Você Integra Onde você quiser E isso é tipo Absurdo Absurdo Tipo Rio Por favor Aprenda Aprenda Pare de roubar E aprenda Porque Gente É insano Não sei se não tem Mais palavras Já falei tudo O que eu queria falar Também dá onde agora? Agora a gente está indo Ai já está aberto Agora a gente está indo jantar Precisamos ir de jantar? Desce Precisamos ir de jantar o que? Gordi Gordice Sim, gordice A gente fez um almoço Um pouco saudável A comida Um risotinho Você comeu um pili filézinha milanesa E agora a gente vai jantar um pouquinho Lindo Olha aqui Damos fitness Muito fitness Mais fitness que isso aqui Impressível Chegamos Vamos comer Estava muito bom Muito bom A hamburgueria ao in Fica aqui no Itaim Muito boa Olha lá Eu fumei só Igual de manhã Só o prato O vídeo está aí Porque Fica muita gente Aí eu fico sem graça de fumar Mas estava muito bom Estava delicioso Nossa Uma delícia Bacon recheado Tinha Cebola recheada Envolvida Era um bacon E uma crosta de barbecue Nossa Delicioso Então né E qual foi o nosso saldo de hoje? Super positivo Foi muito bom Gastronomicamente Foi bem melhor Nossa Foi muito melhor E passei Foi tão bom quanto Muito legal E descanso também E amanhã CCXP CCXP Finalmente Amanhã Temos Comic Con E é isso Até mesmo Tchau Tchau